Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Rosilda Santana, sou produtora cultural da ONG Tirando de Letra. Estou aqui com vocês para falar sobre o projeto cultural que é a cor do texto A Poética de Autores Negros de Literatura Infantil. Hoje nós vamos ter a professora Joana Carme falando das histórias de África. Como eu sou bonita, eu sou linda. Como diz a MC Sofia, menina pretinha, a Zótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Olá, eu me chamo Joana Carme, eu sou professora. E hoje eu vou contar uma história para vocês. O Mo Oba, histórias de princesas. E eu vou contar para vocês a história de uma princesa que eu acho muito parecida comigo. Da princesa Oya. Sabe por quê? Porque ela era muito bonita. Oya e o búfalo interior. A beleza era perseguida por muitas pessoas. Por príncipes, princesas, por gente comuns. Porém, Oya, desde criancinha, era tida como uma pessoa muito bela, uma criança muito bela. Além da beleza, Oya era determinada, era altiva, guerreira, tinha traços de guerreira. E a Oya tinha uma característica que ninguém mais nenhum do tem. Oya pode se transformar em animais, principalmente em búfalos, o bicho que ela mais gosta. Oya tinha um amigo, chamado Ogum. Oya era uma princesa linda, uma princesa menina, muito conhecida pela sua determinação. Gostava muito de usar o seu AD, isto é, sua coroa de palha da costa enfeitada com búzios. Também, ela levava sempre em sua mão esquerda o seu Eruquere, que é o cedro de princesa, que servia para espantar mosquitos e também alguns espíritos. Sua cor predileta era branco, rosa e vermelho. Olha a princesa Oya, como ela era bonita, a coroa de palha da costa, toda enfeitada com búzios. E o seu cedro, como é o nome da coroa da princesa Oya? Quem lembra o nome da coroa da princesa Oya? Como é? AD. E o nome do cedro? O cedro se chama Oruquere. Olha o Oruquere da Oya. Bonito, não é? Pois bem, como já disse para vocês, Oya tinha um grande amigo, Ogum. Eles brincavam muito. Ogum era um grande amigo de Oya. Quando eles se encontravam, tudo virava uma grande brincadeira. E aproveitavam para lutar, cada um com sua ferramenta. Oya com a sua daga, que é uma faquinha assim, pequenininha. E Ogum com a sua espada. No melhor da brincadeira, Oya sempre saía dizendo que precisava fazer algo que não podia contar para ninguém. O que despertava uma curiosidade em Ogum. Um dia, Oya foi numa clareira na floresta e se retirou com sua coroa. Ogum disse, já sei, princesa Oya, você vai brincar com o vento. Isso mesmo, meu amigo. Vou rodopiar com o vento, respondeu Oya. Ogum ficou ali, paradinho a admirar a graça e a beleza de Oya rodopiando ao vento. Como a princesa é linda, olha o vento de Oya. O melhor da brincadeira, Oya disse, preciso parar. Tenho algo importante para fazer que é de minha natureza. Não posso deixar de cumprir esta tarefa. Neste dia, Ogum resolveu segui-la. No meio da floresta, pé em pé, atrás de um arbusto, Ogum viu a sua amiguinha parar. Olhar para os lados e entrar atrás de uma árvore. Quanto, mas o que é isso? Falou Ogum. Era um búfalo. Um búfalo. Um filhote de búfalo, melhor, né? Que sorria e que corria ao vento. Conforme corria, levantava um poeirão vermelho do chão. Ogum não esperou nem um minutinho. Saiu correndo atrás daquele búfalo. Pá, 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 pá. Sem entender o que estava acontecendo. Ele pensava, ué, mas eu vi um oiá atrás daquela árvore. E ela sumiu e entrou um búfalo. Será, Oya? Não, não, não. Isso não é possível. Ogum, com toda a força que tinha no seu corpinho de menino, correu atrás do búfalo. Foi até aonde ele poderia ter ido olhar, oiá. Até que o búfalo parou. Ogum também parou e rapidamente se escondeu. Viu o búfalo olhar para os lados. Quando, de repente, o búfalo ficou em pé. Apoiado em uma das suas patas, assim, nas suas duas patas traseiras. E com a outra foi tirando, assim, puxando o chifre e saiu da pele. Quando, de repente, oiá! Gritou Ogum, saindo do seu esconderijo. Oiá falou assim, Ogum, seu danadinho, você estava me espionando. Ogum falou, Então, é daí que vem a sua força, né? Esse é o seu segredo de ser tão forte, tão cheia de graça, tão determinada. O que oiá respondeu, Sim, é verdade. Porque toda menina, toda mocinha, toda mulher, tem uma força interior. Uma força que vem forte, como se fosse uma força de búfalo. E que quando a gente precisa colocar para fora, a gente coloca para fora. Mas, Ogum, você não pode dizer para ninguém que este é o meu segredo. Ogum falou para ela o seguinte, Pode deixar comigo. Este vai ser o nosso segredo. Epa, rei, oiá! O Boobá, Histórias de Princesas, foi escrito por Kiusan de Oliveira. E as ilustrações são de Josias Marinho. Kiusan, ela é paulista de Santo André, nasceu e cresceu, e por um tempo acreditou que conseguiria viver longe do seu país. O que rapidamente percebeu que não era verdade. Assim, compreendeu uma coisa. Pode até alçar voos incríveis, como tem feito ao longo desses anos. Mas, tendo a certeza que rapidamente retornará para os braços dos seus mais queridos. Seu pai, sua mãe e suas duas sobrinhas. O ilustrador Josias Marinho é desenhista e arte-educador formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Nasceu em uma pequena cidade à margem do rio Guaporé, chamada Real, Forte e Príncipe da Beira, no estado de Rondônia. Foi crescendo e ficava fascinado pelas histórias que envolviam a fortaleza, a floresta e o rio. Traz essa paixão, a vontade de desenhar e fazer arte para ensinar. Deixa-se também contaminar pela natureza de belas histórias vindas de Áfricas. Omoba, histórias de princesa. Associação de Aná'o Aplausos 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 Amém.